1, 2, 3 e... Oi, gente! Vai de novo, vai de novo, vai de novo pra ficar bonita. Oi, gente! Tudo bem? Tô você! Hoje a gente veio mostrar o brinquedo do meu irmão, mas antes... Se inscreve no... Pra canal! Pra ficar... Legal! Se inscreve no... Canal! Pra ficar... Legal! Vá! Ai, tem todas essas pecinhas aqui, assim... E tem todas as peças aqui... E esse aqui é o cremzinho. Liga, Alex, pra eles verem. E a... E a... A tela é formiga! Formiga! Ai, olha que lindo! Ai, a gente tem que montar pra vocês verem como é que funciona, né, bebê? Sim! Vamos montar. Tome, 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 tome É uma areia Estou assim Estou muito divertido Estou muito lindo Estou muito divertido Estou muito divertido Estou muito divertido Tem que dar tchau, nós já mostramos o brinquedo Tem que falar tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente!